Oh, ai esqueci de fazer dancinha, esquece Olá, japonêsicos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês doces de vários países Sim, aqui em casa chegou mais uma caixa da Munch Pack E vocês adoram quando eu mostro os docinhos daqui do Japão, quando eu mostro docinhos diferentes Então eu continuo aqui trazendo pro canal esse vídeo de vários doces de vários países Porque eu também adoro testar coisa nova, ver coisa nova e eu vou ver isso junto com vocês Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like Se vocês se perguntarem, Jéssica, por que tanta florzinha nesse vídeo? Florzinha no fundo, florzinha no vaso, florzinha na cabeça Aqui no Japão nós estamos na primavera Se você é novo aqui de canal, tá aqui pela primeira vez Eu moro no Japão e eu mostro um monte de coisa daqui Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal E mostra o canal japonês que é pros seus amigos Fico muito feliz quando a galera mostra pros amigos Compartilha, deixa nos comentários aí que assistiu na escola Vocês estão preparados? Vamos lá É, veio aqui um cartãozinho Aí eu tiro esse papelzinho aqui E eu fico sabendo o que veio da minha Munch Pack Ah, pra quem não sabe, pra quem não... Eu fico falando aqui, eu nem explico pra vocês Essa é uma caixa que eles entregam no mundo todo Com doces de vários países Você paga uma taxa pela caixa E eles te entregam assim Entregam pelo mundo todo Quem quiser saber mais sobre a caixa Eu vou deixar o link aqui na descrição Ok? Agora Chegou a hora de eu tirar uma fotinha pra passar no meu Instagram Porque eu não resisto quando chegam essas coisas assim diferentes Eu já quero tirar foto, já quero mostrar no Insta Se você ainda não me segue por lá, segue agora Pra ficar atento com tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô postando Olha, veio uns doces que eu nunca tinha visto E eu nem tenho ideia de que país é E também veio doces do Japão Eu quero começar pelo mais curioso de tudo Eu acho que isso é um salgadinho de pimentão Não sei Olha, deve ser salgadinho de pimentão De que país será que é? Ah, Paprika Paprika É... Da Tailândia Nossa, a Tailândia Eu nunca provei nada da Tailândia assim De salgadinho doce Tô muito curiosa A embalagem é boa A qualidade da embalagem é boa Não tem cheiro É engraçado que... Não tem cheiro Não tem cheiro de comida Não tem cheiro de salgadinho Estranho Mas vamos provar Hum... Nossa, é suave Não tem aquele gosto Hum... Ah, chegou o gosto Hum... Chegou o gosto Chegou... Chegou atrasado Aqui teve uma delay É... Depois vem o gosto Mas eu gosto de Paprika Então, pra mim Tá ótimo E... Esse salgadinho Na Tailândia Ele é macio Não é aquele salgadinho duro Que machuca a sua boca Gostei muito da textura Parabéns, Tailândia Isso aqui vicia O próximo doce Que eu vou abrir junto com vocês É essa barrinha de chocolate Está escrito em japonês aqui Esse chocolate É bem vendido aqui no Japão Ele tem um preço super acessível Eu já experimentei Tem até uns menorzinhos assim Que vêm de loja de conveniência A aparência lembra bastante Um choquitos aí do Brasil Ou alguma coisa assim Mas ele tem um gosto bem diferente Hum... Ele tem um chocolate bem macio E sempre quando eu vou na loja de conveniência E eu tô com vontade de comer doce Doce, 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 doce Eu compro uma barrinha Que é desse tamanho assim Desse chocolate Que já me satisfaz É muito bom o chocolate Agora eu vou experimentar Um salgadinho da Inglaterra E eu nunca experimentei Um salgadinho da Inglaterra A Inglaterra Gente, a menina gosta da Inglaterra É um problema assim Desde pequenininha Eu sempre quis conhecer a Inglaterra E eu gosto muito A bandeira da Inglaterra Eu gosto das coisas de lá Eu gosto das bandas de lá Então assim A pessoa que é a bandeira da Inglaterra Fica A bandeira da Inglaterra Aí toda vez que minha mãe Também vê alguma coisa A bandeira da Inglaterra Minha mãe Olha essa bandeira da Inglaterra É, acha que acontece E eu vou experimentar Um salgadinho da Inglaterra Um salgadinho da Inglaterra É, o nome é Burts Não sei se eu li certo Burts Burts Não sei É vintage Nossa, é vintage Além de ser da Inglaterra É vintage Tem um sabor natural É de queijo Batatinha chips De queijo Ai Eu sou louca por queijo Eu não posso ver queijo na minha frente Que eu detono Ela é assim Nossa, eu vi bem pouquinho Será que vale a pena? Será que é tão gostosa assim? Hum Essa batatinha Como vocês podem ver Ela é bem fininha Bem crocante Ela é um pouquinho mais dura Do que as que eu como aqui no Japão E eu achei que ia ter um gosto Bem forte de queijo Mas não Ela não tem um gosto forte de queijo A gente tem que se esforçar ali um pouquinho Pra sentir o gosto do queijo Mas eu até sei porquê Tá dizendo aqui Que o sabor é natural Então eles não colocam No daquifircial Nossa, hoje tá difícil Isso aí, menina Então por isso tem esse gostinho Mais suave O próximo doce Que eu vou abrir aqui com vocês É esse chocolate aqui da Nestlé Ele é dos Estados Unidos Eu nunca tinha visto ele Não sei se tem aí no Brasil Ah, é dois Olha Eu achei que era uma barrinha Mas não São dois palitinhos assim Hum Ele tem um creminho Por dentro Lembra bem Os chocolates Da raça De chocolate da Nestlé Aí do Brasil Ele não tem um gosto tão forte De chocolate Não é enjoativo Só que ele derrete muito fácil Nossa A gente se acostuma É engraçado que a gente se acostuma Com os chocolates do Japão Que são gostosos Muito gostoso Não, os chocolates não estão tão bons Não importa o país Mas eles são muito bem feitos E tem uns chocolates Que eles vendem aqui Que são difíceis de derreter E isso facilita muito Na hora de comer Porque você fica segurando Os chocolates E não é legal Então os japoneses Se preocupam com tudo isso Eles fazem chocolates resistentes Falando de chocolate do Japão Temos aqui uma caixinha Do Japão Chocosunaku É da Burubon A caixa me lembra bastante O chocolatinho Kinoko no Yama Que são aqueles Chocolatinhos De cogumelos Sabe? Eu já mostrei aqui no canal São bem famosos A caixa lembra bastante Eu acho que a Burubon Quis copiar aí Os cogumelinhos Lembra muito A caixa dos cogumelos Vou provar Esse daqui Eu nunca provei Olha Aqui Nossa Esse aqui vem bastante São toquinhos de Árvore Olha Que o homem Foi lá e podou Infelizmente O homem vai lá E poda todas as árvores Pra fazer papel Então É árvore Bom Chocolate Ao leite Gostoso Macio E esse Esse biscoitinho Que tem aqui Ele é Agora eu vou provar Aqui com vocês Uma coisa que eu vi Fiquei muito curiosa Eu acho que deve ter Um sabor misterioso E eu adoro essas coisas Mini taquis Fuego azul Se tem escrito fuego Em espanhol Deve ser Da Espanha Ou do México Aqui é do México El Fuego Nananananananana Eu não espero Caramba Que difícil abrir Ah Lembrei Na minha outra caixa Da Munch Pack Veio um pacote maior Desse salgadinho De sabor zumbi Quem aí lembra? Deixa nos comentários Quem assistiu esse vídeo Era um salgadinho De sabor zumbi E era esse mesmo aqui Só que verde Aí esse daqui é azul Vou provar Eu acho que é apimentado Gostoso Nossa Que sabor é esse? Hum Veio Veio Hum Agora Agora veio pimenta Agora veio Hum Agora veio El Fuego Mas quando a gente Coloca na boca Dela primeira vez A primeira impressão Assim É de Algo que parece Que tem água Parece que você tá assim Na piscina Sei lá Tem uma piscina nessa boca Ah Uma piscina nessa boca Ah Nossa É É estranho Hum Essa embalagem Descreve O que eu tô sentindo Dentro da minha boca Tá picante Mas parece que tem água É muito estranho Agora Pra quebrar um pouco Do picante Eu vou provar Esse chocolate aqui Embalagem bonita Hein Boa qualidade De que país Será que é Turpique Será que é Turquia Turpique Tem umas letras Meia estranhas Ah é da Turquia Sim 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 É da Turquia Chocolate da Turquia Vamos ver Nossa Gostei da embalagem Uma qualidade muito boa Fácil de abrir É gostosa Nossa Agora até apareceu Que eu tô fazendo No review da embalagem Não é review de embalagem Jéssica Calma É review do doce Olha É parece um Sei lá Sabe quando Tem aquela A salsicha Que você corta ela em fatia E daí tem um negocinho Branco na salsicha Assim Parece Parece muito Só que é uma salsicha de chocolate Doce Vem bem protegido Sabe Nesse Nesse plástico Não quebra Parabéns Turquia Pela embalagem Eu tô falando embalagem Menina que fala de embalagem Menina É mania gente É mania Ó Nossa que cheiro de chocolate diferente Caramba Também derrete pra caramba Mas o importante é que não chegou nada derretido Aqui na minha caixa Esse chocolate é diferente de todos os chocolates que eu já provei Eu não sei o que tem de diferente nele Mas é bem diferente O próximo que eu vou abrir São aquelas minhoquinhas E eu comia muito dessas quando eu era criança No Brasil eu comia Teve uma vez que eu comi tanto desses docinhos assim Mas tanto, tanto, tanto Que eu cheguei até a vomitar Enfim né A menina gosta de um doce né Aqui atrás tem os sabores Cereja, maçã, blueberry, laranja, limão E black Black Currante Eu não sei o que é isso Quando a gente não sabe a gente faz o que Vai pesquisar no Google Groselha preta Ah Isso eu não ia saber em inglês mesmo Eu nunca falei groselha em inglês Ah Nossa Esse cheiro Ah Eu amo esse cheiro Ah Nossa Eu adoro essas coisas Adoro Fini Essas balinhas assim Molinha Olha Ah Eu adoro isso Podia ter um açucarzinho por cima Mas tudo bem Eu gosto de Ter elas assim Nossa Essas aqui Essas aqui eram frutadas né Tudo bom Tudo bom Ai As coisas É assim Idades mental Deixa aqui embaixo Deixa aqui nos comentários Da minha idade mental Ó Veio duas Que vieram grudadas Ah Eu amo isso Essas minhoquinhas São da mesma marca Do gummy bear Ó Aí aqui tem um ursinho Por isso que é tão gostoso Nossa Eu sou viciada em gummy bear Mês passado Não Foi em janeiro Eu fui em um lugar Que tinha promoção de gummy bear E eu comprei 12 pacotes de gummy bear Porque assim né Por que não né Tá na promoção Essas minhoquinhas Tem alguma coisa diferente do gummy bear Eu sinto um azedinho Não sei É muito bom O próximo doce Que eu vou mostrar também É da Nestlé Tá escrito Morotias Morotias Não sei Consumir geletas morotias É uma deliciosa maneira De recuperar energia É do Peru Ah é do Peru Uma porção Duas porções Ah vem duas porções Entendi Vem oito Vem aí desses biscoitinhos Com chocolate atrás É tipo Bolsa Maria Com uma camadinha de chocolate Por baixo Esse aqui seria gostoso De comer no café da manhã Porque é fácil Rápido E já dá aí uma energia Pra gente Trabalhar a cabeça E vamos acordar né O próximo é esse daqui Um doce japonês Tá escrito aqui Ramune É uma garrafinha De uma bebida Como vocês podem ver aqui Ramune Eu não sei muito bem Explicar Que gosto tem Eu moro aqui Eu sei o que é Ramune Mas assim É gosto de soda Assim Limãozinho Alguma coisa Assim Não é limão Mas imagina um gosto de soda Daí a gente abre aqui O que que é? É Ah são candies Candy 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 Sweetie Sweetie God Love Cheering 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 Faz tanto tempo que eu não escuto Quero ir pra mim pra mim pra mim Lembrei Quando eu vi Candy Escrito aqui Eu dançava essa música Gente Quem já ouviu Quero ir pra mim pra mim Ou quem já dançou Deixa aqui nos comentários Do vídeo Eu gosto Eu gosto muito desse negócio do Japão Gente Desculpa Não tem como não falar Que o negócio do Japão é ruim Porque assim É tudo muito bom Imagina uma balinha de Sprite Ela é bem durinha E ela vai que meio Dissolvendo na sua boca Ela não derrete na boca Assim de uma hora pra outra Ela vai dissolvendo Bem de macarzinho O próximo doce que eu vou abrir com vocês Ele é de limonada E aqui pelas letrinhas Já dá pra ver que é da Coreia Eu acho que é chicletes Ou bala Chicletes ou bala de limonada É uma balinha Tipo Raichu Ou aquelas balinhas de iogurte Que tem no Brasil A textura é a mesma O meu sabor Gostosinha Gostinho de limão Eu adoro limão Então pra mim tá ótimo E por último Veio da Inglaterra Eu não sei quantos pacotes Nossa tem 20 20 pacotinhos de chá de maçã Que eu não vou fazer agora Mas fica pra outro dia Toda a caixinha da Montepack Quem já assistiu os meus vídeos anteriores Sabe que vem vários doces E um chá Ou um café Ou uma bebida De algum país Essa foi a review Desse mês Japonésicos Quem gosta de vídeo assim Deu mostrando as coisas As comidas Deixa like E compartilha nas redes sociais Deixem aqui nos comentários Qual foi o doce Que você tem interesse Em experimentar Ou qual doce Aqui do Japão Que vocês querem Que eu mostre aqui no canal Lembrando que tem Muitos vídeos aqui no canal De docinhos do Japão Então se você gosta De ver essas coisas Assiste mais vídeos aí Um beijo Pra quem me assistiu Até aqui Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais E até o próximo vídeo Falou Nossa esse falou Demorou